Olá meus amores, tudo bem com vocês? Olha aqui nós de novo. Essa aqui é minha filha Bruna, pra quem não conhece, pra quem é novo aqui no canal. Minha filhinha de 19 anos... Minha filhinha... Minha filhinha... Minha filhinha de 19... Nossa, às vezes nem sai a palavra. Minha filhinha de 19 anos... 19 ou 19? 19, né? 19. 19 anos. E hoje ela vai falar um pouquinho, porque ela não mora aqui na Alemanha, porque eu vejo aqui em muitos comentários no meu vídeo. Muitas pessoas me perguntam, por que Bruna não mora? Por que você não faz vídeo com Bruna? Por que Bruna não mora com você na Alemanha? Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa história, porque Bruna não veio morar aqui na Alemanha comigo na época que eu vim. Ela vai falar um pouquinho. Eu já falei um pouco. Vou deixar até o link do vídeo aqui embaixo, pra quem não viu esse vídeo. E hoje ela vai falar aqui um pouquinho com as palavras dela e quais são os planos do futuro dela, se ela quer morar aqui na Alemanha ou não. Então, tá bom? Então, fiquem ligadinho. Agora, antes disso, eu pedi pra vocês não esquecer de curtir o vídeo, porque é muito importante, tá bom? Então, vamos lá. Eu já falei num outro vídeo que na época que eu vim morar aqui, Bruna não quis vir, né, Bruna? E hoje, o que você acha? O porquê você não quis vir comigo e hoje você se arrepende de não ter vindo? Fala aqui um pouquinho com meus inscritos, pra nossa família aqui do canal. Eu não quis vir, eu acho que eu tinha faixa de 14? 13. 14, 13 anos, né, e é a faixa mais difícil. Pra os adolescentes, a maioria, quem tem filhos adolescentes sabe, os adolescentes hoje não conseguem entender se eu falasse pra uma pessoa de 13, 14 anos, porque quando a gente tem 13, 14 anos, a gente nunca pensa no amanhã, a gente só pensa naquilo que tá vivendo. Então, pra mim, ali, tava bom, tinha tudo que eu gostava, meus amigos eu já conhecia, e foi um choque muito pra mim, saber que ela queria vir me trazer pra outro país, eu não pensava nas coisas boas que tinha. As consequências também, né? Você tinha muito medo, acho, da língua que você ia enfrentar aqui, né? É, ter que aprender tudo de novo, outra língua, outras pessoas, outro mundo, de outro país, aliás. Ter que sair da escola e ir pra outra escola, eu acho também, né, que você falava na época, sem falar o idioma. Ia ser muito pra mim, e naquele tempo eu não ouvia conselho de ninguém, e hoje eu me arrependo muito. Mas também por causa do seu namorado, né, Bruna? Não muito, minha mãe, não influenciou, eu gostava dele, mas não tanto, assim, pra... Eu só tava bom pra mim daquele jeito ali. Também tinha ele, mas não foi uma das coisas que foi pra eu ficar, não. No começo ela era, assim, muito apegada a ele, e foi logo quando ela começou a namorar com o Rodrigo, eu também já conhecia Arthur um tempinho, também tava só namorando, mas eu já colocava muita pressão, né? Eu já dizia a ela, pra que você quer namorar? Se você vai embora comigo? E eu ficava sempre aí, e aí, Bruna, como é que você tá? Tá feliz? Você vai embora comigo? Eu botava muita pressão, então eu acho que eu errei nessa parte de botar tanta pressão. Eu poderia ter deixado a gente respirar um pouquinho e não colocar tanta pressão, né? E... Hoje, quais são os seus planos? Você quer vir morar aqui comigo? O porquê você não tá aqui ainda comigo? Também. Queria que você falasse aqui um pouquinho, pessoal. Eu quero muito voltar pra cá, ficar aqui, né, de vez. E agora eu também tô trabalhando no Brasil, e eu quero fazer um curso, e assim que eu acabar o curso, eu venho pra cá, imediatamente. É, então, a gente tá vendo a forma dela vir pra cá, né, como estudante, como opé, também pra ela ganhar um dinheirinho pra ela, né? E... Então é isso, gente. E o porquê Bruna ainda não está aqui comigo, mas com fé em Deus, eu tenho minha fé enorme em Deus, acredito muito nele, eu sigo muito a Deus, eu confio nele demais, eu sei que um dia ela vai estar aqui, morando aqui na Alemanha, estudando o idioma, trabalhando, e seguindo a vida dela, né? E... E como é que vai ser? Você vai deixar seus amigos lá no Brasil, sua... Você não vai sentir falta de vovó? Vou sentir falta de todos eles, né, mas é a vida. Eu prefiro estar aqui. Prefiro estar aqui com mamãe? Então é isso, gente. O importante que veio o arrependimento, que hoje ela quer ficar aqui, quer morar aqui, ela sabe agora, né? Ela já veio várias vezes pra Alemanha, e ela sabe como é que é bom viver aqui na Alemanha, né? É claro que todo lugar tem seus lados ruins, como é a falta da família, e eu morro de saudade do Brasil, mas pra o futuro do meu filho, pra minha qualidade de vida, eu prefiro morar aqui na Alemanha. E é isso, gente. Eu espero que a gente tenha sido clara, né, o porquê Bruna não tá aqui ainda. Ela tá vendo... Ela veio agora de férias de trabalho, ela pegou férias de trabalho, e ela veio passar aqui 30 dias comigo, mas já está retornando. Mas assim que ela vir, pra ficar de vez, não se preocupe que ela vai estar aqui fazendo vários vídeos comigo. Pra trazer ela aqui pro canal não é fácil, viu? Ela briga muito comigo. Então, a gente merece um like, né? Dá um like aí pra gente, se inscreva no canal, e um grande beijo. Até o próximo vídeo.